Eu digo backlash Viche que destra-te intento No serim para atrar papel Pelo rocks e trap Pelo cracks me Me diga Viche que destra-te-te-t Clar No seri sem atra papel Viche que destra-te-te-tr här No seri patra papel Pelo Pouso Promet networks Não me agradeço em Deus Quando minha mamãe não abandona-nos De uma maneira me ataca Nunca um sorriso para nós Minha mamãe se nos quita maluquita bom O que entendia é que eu sou um canabong Pensei em minha sala Fazer papel Fazer florim Vacina do meu mamãe louco Que me tive que me atrai papel Atrai papel Atrai papel Vici que te estraa Estraa Nossa senha da papel Sinares, let a hustle for money Wasma todo o chás Every hustle and a napo gonna stop Lanta me de bom de prang Preciso na minha cabeça Ope como a milk, sim e meza realiza Wego sushi, wego limpi, tanto costa drás Vici que me lanta dem, um family Coulda live in the ghetto Vici que me patra, placa so Do off pra mim mamãe Vici que tem kajaco me lanta Se a lanta Lanta Mi de Fui chiquita Estraa Nos senha trapa papel Fui chiquita Estraa Estraa Nos senha trapa papel E E E Tu me amas Fui chiquita Estraa Men Fui chiquita Estraa 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 Estraa